O aberto de tênis de Roland Garros na França, um dos mais importantes do mundo, tem uma versão diferente aqui no Rio Grande do Sul. E o nome do torneio realizado em Porto Alegre já dá uma ideia do seu objetivo. Rolando Garra. Um projeto em que crianças e jovens de 7 a 16 anos aprendem na prática do esporte ensinamentos para toda a vida. As disputas aconteceram no Parque Esportivo da PUC. Um momento de integração, de torcer pelos amigos e de mostrar as habilidades no tênis. A competição reuniu crianças e adolescentes de cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo e Uruguai. Todos alunos da Fundação Tênis, uma ONG que utiliza o esporte como ferramenta de resgate de crianças em vulnerabilidade social. Durante os dois dias de torneio, 700 alunos da instituição competiram em 23 categorias. É aqui que eles colocaram em prática o que foi trabalhado ao longo do ano. Ensinamentos que não envolvem apenas a técnica do tênis, mas também os valores do esporte. A gente passa os valores de amizade, respeito e excelência. E a gente faz esse processo de ensino deles através do tênis, usando esses três valores para desenvolvimento das crianças como um todo. A gente faz um projeto todo junto com as escolas. As escolas colocam as crianças dentro do projeto. A gente trabalha trocando informações com a diretoria das escolas, passando informação sobre as crianças, a gente, das nossas avaliações com as crianças para a escola. Os alunos da fundação têm entre 7% a 10% acima da média do rendimento escolar dos colegas de turma. O torneio abriu espaço também para ex-alunos, que puderam passar para os menores exemplos de conquistas possibilitadas pela experiência com o tênis. Alex ficou sete anos na fundação e recentemente passou em um concurso para a Marinha Brasileira. Comecei no tênis com 11 anos e nisso eles foram me ensinando os valores que tem na vida, o respeito, ajudar sempre o companheiro, trabalhar em equipe. E nisso eu fui levando sempre comigo. E aí teve uma oportunidade que o tênis me deu de ir para um curso. E eu fui, agarrei com as duas mãos, fui, me formei nesse curso. São lições dentro da quadra que inspiram na busca por um futuro melhor. A gente acredita que para ser um bom tenista, ou para ser um bom advogado, para ser um bom professor, alguma coisa, as qualidades são muito parecidas. Então a gente não trabalha para eles serem futuros tenistas, e sim serem bons nos que eles podem fazer nas suas profissões. Eles nunca existiram de nós, sempre nos incentivando a estudar, sempre nos incentivando a trabalhar. E através da Fundação Tênis, enquanto eu estava treinando, eu não estava nas esquinas aprendendo coisa errada. Dia 28, eu inicio a minha vida acadêmica na Ubra, onde eu vou cursar a gestão de segurança. E a Conferência Mundial de Educação Musical acontece pela primeira vez na América Latina. Depois de percorrer 31 países, a 31ª edição do evento tem sede nos salões de atos da URGS e da PUC, aqui em Porto Alegre. Do coral da Escola Sol Maior de Porto Alegre, emerge o campo erudito das comunidades mais pobres da capital. Em situação de vulnerabilidade, 30 crianças e adolescentes encontraram no canto o passaporte para uma vida mais feliz. A música mudou a minha vida exatamente quando eu estava numa situação muito baixa. Não estava muito bem, no momento que estava muito estressado, sozinho na vida. Até que eu conheci a Associação Sol Maior e conheci esses maravilhosos amigos. E aí, assim mudou a minha vida. Agora eu ando, hoje em dia, eu ando feliz demais. Passaporte que também levou Estevam e os amigos para se apresentar no maior evento do mundo sobre a ciência da música. A 31ª edição da Conferência Mundial de Educação Musical, que ocorre na PUC em Porto Alegre, reúne cantores e professores de música de mais de 70 países. No centro dos debates, a importância da música como ferramenta na educação. No palco principal, uma das figuras brasileiras mais emblemáticas na luta pelo canto e pelo respeito à diversidade cultural. A ressocialização, a partir da música, ela vai além das notas, do aprendizado com o instrumento. A música tem sido responsável hoje por acolher adolescentes e pessoas de todas as idades nos seus recintos. Com a música e a oralidade que ela me propõe, eu termino chegando a pessoas, chegando a corações. E esses efeitos, que já duram 30 anos, esse trabalho que faço lá no meu bairro do Candial, nos levou ao índice zero de violência. O ensino da música no Brasil já é uma obrigação da educação básica em escolas particulares e públicas há seis anos. Mesmo assim, o país sai em desvantagem se comparado a outras nações, em que canto e sala de aula já se encontram há muito mais tempo. Em muitos países, a música é parte do currículo mesmo. Aqui nós aprovamos uma lei onde a obrigatoriedade do conteúdo da música nas escolas. Então isso pode acontecer na disciplina de educação artística, em atividades extraescolares, mas o que as escolas precisam garantir é que toda criança e adolescente da educação básica tenha acesso ao ensino de músicas. E se a batalha em defesa da música como forma de ensino ainda engatinha no Brasil, o Rio Grande do Sul, por outro lado, afirma a Liane, tem sido exemplo de iniciativas que primam pela sinfonia na educação. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem evoluído muito nessa questão da educação musical. E a música também é transversal a outras disciplinas do currículo, porque ao estudar música, estudar um compositor ou executar uma música, eles vão estar aprendendo história, geografia e até idiomas também. Sonho em ser um grande músico, bem conhecido. Quero mostrar para o mundo inteiro que a música não é coisa ruim, mostrar que a arte é maravilhosa. Toda vez que a princesa me alcança, o menino me dá a mão. Bem bacana. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, grupos musicais que participam da conferência realizam uma apresentação gratuita, aberta a toda a comunidade, no Salão de Atos da URGS. E amanhã, também na URGS, às 8h30 da noite, quem se apresenta é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, aí com ingressos a R$ 20,00. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. E nós, às 7h30 da noite, estaremos aqui. Uma boa noite para você. Amizade, palavra, respeito, cara, tem vontade, alegria e amor. Pois não posso deixar eu desistir, amizade, palavra, respeito, cara, tem vontade, um solidário não quer solidão. Toda vez que a princesa me alcança, o menino...